Tá cansado dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro Tá na hora de você olhar pro Ciro Tá cansado dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro Tá na hora de você olhar pro Ciro Saber que um roupa mais faz E o outro, ele se rouba sem fazer Isso você não vai querer No pé dá um tremendo tiro Então, agora tenha certeza, tá na hora de olhar pro Ciro Agora tenha certeza, tá na hora de olhar pro Ciro Não preciso falar mal, nem forçar sua decisão Mas sei que a dúvida aumenta Quando chega a eleição Por isso preste atenção Não é só porque eu prefiro Mas já tá na hora de você olhar pro Ciro Já tá na hora de você olhar pro Ciro Olha pro Ciro aí, gente! Tchau! Tchau! Tchau!